Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda essa feira nós temos aqui o Compom da Tese, certo? Comentando o que a gente viu aí de mais relevante durante a semana, basicamente cobrindo o que a gente geralmente vê ali no short, reels, abertura de mercado todo dia de manhã e por aí vai, mas aqui podendo falar um pouco mais e fazendo meio que um resumão do que a gente viu e no final a gente tem justamente podcasts. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre os links para ajudar quem quiser aprofundar nas notícias ou quem quiser justamente encontrar os podcasts sem grande dificuldade. Então faça aqui o máximo que eu posso para facilitar a vida de vocês. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aí com o Lula avançando novamente na Vale, certo? O governo ali falando uma cacetada de inverdade, atrocidade, como vocês quiserem chamar, certo? Então, colocando ali que a Vale não é dona do Brasil, que é a mesma fala que ele falou para o Campos Neto, que é tudo que eles repetem toda vez que eles estão incomodados com não ter uma situação que eles querem que seja, falou que as empresas brasileiras têm que acompanhar o modelo de desenvolvimento do governo, que é fora da casinha, completamente sem noção e por aí vai. Certo? É uma sequência de frases aí sem qualquer noção, mas que mostra ali o ímpeto de continuidade, de tentativa de inflar que a Vale não podia ter um monopólio do minério, que é outra ótima. Mas assim, claramente ali mostrando que o governo está disposto a tentar, com força, influenciar a tomada de decisão do CEO da Vale, que ainda não foi tomada. E, inclusive, ali, não tem como afirmar isso subjetivamente, mas a suspensão das licenças ambientais não me parece a coisa mais coincidentemente, foi agora e tal, dado justamente esse movimento. Então, assim, a gente tem ali, claramente, o governo com ímpeto de influenciar na decisão de CEO da Vale e, possivelmente, influenciar na tomada de decisões, certo? Isso daí eu acho que é muito vinculado com outra coisa que a gente vai falar aqui com relação a Petrobras, certo? Que é a questão ali do uso de grandes operações aqui no Brasil como parte, como braços do Estado, auxiliando ali na evolução ali do PAC, o programa de exploração do crescimento. Então, assim, a operação ali da Vale roda como corporation, claramente privada, acho problemático isso aqui, mas não estamos na operação e não acho que é positivo nesse momento chegar perto daquilo ali, tá? Especialmente com a dinâmica que a gente explica na análise que já está no canal, de minério, arrefecimento da economia e por aí vai. Na sequência também o Lula revogando, de uma vez por todas, agora de fato matando, tirando ali da medida provisória aquela tentativa de reoneração dos 17 setores econômicos, certo? Então, basicamente, tentando voltar a retornar a oneração que incidia sobre o faturamento, o que faz sentido, eu ganho o dinheiro, eu pago o imposto, e querendo, estava tentando justamente retornar aquilo ali para a folha de pagamento, eu pago por empregar, o que não é provavelmente a melhor, na minha visão pelo menos não é a forma mais inteligente de onerar as operações, certo? De conseguir receita para o governo. E agora justamente tentando, deve mandar por prejuízo de lei e por aí vai, tirou ele justamente da medida provisória. O Congresso, vale lembrar, já queimou essa tentativa de reoneração duas vezes no Congresso. Então, uma delas, inclusive, queimando um veto ali. Então, assim, acho pouco provável que isso aqui passe. Os setores, obviamente, vão entrar com lobby forte para evitar que esse tipo de coisa seja feito. Então, assim, não vejo o governo com muita força para passar isso ou com disposição de pagar a alma para passar esse negócio que afeta alguma coisa, mas não afeta propriamente, tem coisa mais relevante para eles, tá? A gente continua com o PC, o Personal Consumption Expenditure, nos Estados Unidos. A medida ali da inflação que o FED prefere vindo, avançando ali 0,3% em janeiro, está ante dezembro, e com a taxa anual em queda para 2,4%. Então, assim, aparentemente aqui veio acima do esperado, mas ainda assim, numa continuidade do arrefecimento da inflação é mais do que natural que chegando nesse final, assim, do processo, a gente tem ali algum nível de maior dificuldade para descer cada ponto base do inflacionamento, dado que estamos chegando ali perto de um piso ali, certo, para a inflação. Então, vejo assim como alinhado, os Estados Unidos aí vem com dados que mostram nenhum tipo de risco ali, pelo menos não aparenta, né, de recessão, muito longe disso, e além disso vem com a continuidade do arrefecimento inflacionário. Então, bem positivo o andamento de emprego, super controlado. Falando em emprego, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,6%, está menor que a esperada e vem num andamento ali muito baixo há algum tempo já, o que mostra também a resiliência da economia brasileira, que tem pontos ali não dos mais positivos e outros mais positivos, como o caso do desemprego, de modo que justamente não chega a pressionar a inflação, mas ao mesmo tempo não traz aí à tona a possibilidade de recessão. Isso a gente vê novamente pelo PIB, que também foi divulgado agora, o quarto trimestre fechando ali em 2023 com 2,9% de crescimento no PIB do Brasil, mais relevante do que isso, é esse último trimestre que veio 0 a 0 com o trimestre anterior, então basicamente a gente viu alguns IBCBRs negativos, a galera começou a falar de recessão, 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 e o que a gente viu na verdade é um arrefecimento do crescimento econômico, alguma assentada, se não me engano o PMI saiu agora industrial bem forte aqui no Brasil, maior número em trocentos tempos aí, 54 e alguma coisa, então a gente tem ali alguns fatores mais positivos, muito casado ali, alguns fatores mais positivos, outros menos positivos, e você tem essa mistura aí não gerando propriamente uma pressão inflacionária e ao mesmo tempo não deixando a coisa andar na direção de economia recessiva, o que é bem positivo em geral, a gente mantém o alinhamento. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente vê a Cielo convocando para 2 de abril a Assembleia Especial para o novo preço lá para a negociação, o novo preço do fechamento de capital, do OPA de fechamento de capital, isso foi comentado no final de semana, então faz algum tempo já, mas agora a gente tem uma data, 2 de abril, e até fiz brincadeira hoje na abertura de mercado, que sorte que eles não botaram o 1 de abril, porque ia ser um negócio que ia dar bafafá, mas eles devem ali ter uma conversa, uma Assembleia Especial, para conversar justamente sobre o preço, que eles veem como mais apropriado ou não, eles estão pedindo 8 reais, se não me engano falando de 8 reais, o que eu acho que é meio fora da casinha, os bancos não acho que estão dispostos, nem o Bradesco nem o Banco do Brasil acho que estão dispostos a fazer isso, mas vai ter ali toda uma discussão, uma conversa sobre o preço a ser ofertado para fechamento de capital da Cielo. A gente tem análise no canal da Cielo, vale dar uma olhada, porque ele é uma questão estrutural do setor, que vem com redução contínua de fricção entre meios de pagamento, aquela operação ali ou vai mudar violentamente ou não vai existir mais, porque a ideia de maquininha não é uma ideia que tem uma vida longeva pela frente, pelo que eu vejo. O Mubadala saindo hoje em nota, dessa vez por acaso não com relação ao Zemp, saindo hoje em nota com a ideia de até o segundo semestre de 2025 abrir uma segunda bolsa no Brasil, que seria sediada no Rio de Janeiro. Eu já comentei nas análises da B3 anteriormente, quando me perguntam eventualmente, que eu não vejo muita condição de abrir uma segunda bolsa aqui, porque você simplesmente não tem mercado para isso. Nesse caso especificamente, eu acho que é algo para observar. Por quê? Porque você vê movimentos, desde então, vários deles de instituições, instituições, especialmente fundos soberanos de Catar, Arábia Saudita e por aí vai, tentando utilizar aquele capital que eles têm que vem de petróleo, que vem de combustível fóssil e tentando diversificar. Então você vê fortes investimentos em áreas que visam ganho financeiro futuro, monetário futuro, e você vê vários investimentos tentando dar uma limpada na imagem, que a Arábia Saudita, por exemplo, que tem 500 questões ali com abuso humanitário e por aí vai, você tem algum nível de investimento na tentativa de limpar aquilo ali, de dar uma limpada. chamam hoje em dia, por exemplo, de sportswashing, investir em liga esportiva, time de futebol, para tentar agregar um pouco de apreço pelo país e meio que fazer uma vista grossa para as outras partes. A gente tem um caso agora bem recente de um time de futebol da Inglaterra, me foge o nome, mas basicamente isso. O time ficou super feliz, está tendo uma campanha de futebol muito mais positiva, mas o dinheiro vem, se não me engano, do Catar ou algum país ali no Oriente Médio que não tem um histórico com direitos humanos dos melhores do mundo, então você tem todo esse movimento. Aqui no Brasil, qual é o ponto com isso? O ponto com isso é justamente, eu não via como esse tipo de coisa viável, porque você teria que ter uma operação que estivesse disposta a tocar fogo em dinheiro aqui no Brasil e por muito tempo não ter muito retorno daquilo ali dado, que justamente você não tem um mercado que é grande. Você olha o resultado da B3, por exemplo, que a gente eventualmente vai analisar, você não vê um mercado que é grande e forte o suficiente para sustentar duas operações, certo? A B3 se sustenta ok, bem e tal, mas você vê, por exemplo, em momentos de maior baixa agora, por exemplo, que começa a fazer algum efeito negativo ali de pressão na operação. Se você tivesse duas bolsas dividindo o mercado de capitais, a coisa começa a ficar mais seca ainda para que consiga se tirar algum suco dali. Então assim, esse tipo de operação vale a pena levar em consideração e levar a sério a possibilidade, por quê? Porque é uma operação que claramente não vai ter muito problema de tocar fogo em dinheiro por algum tempo só para poder tentar o empreendimento aqui e por aí vai. Eles têm feito isso com várias operações de queimar dinheiro, literalmente, tentando se colocar em alguns posicionamentos que eles acham que é interessante. Então acho que vale a pena levar isso em consideração, vai ser comentado quando a gente tiver a análise da B3, mas acho que já fiz um comentário considerável agora. Em Nova York, a JBS sendo com ação ali contra ela por greenwashing, por promover ali ideias de que está atuando no meio ambiente, mas não é bem aquilo, não tem aquela entrega de redução de emissão de gases e por aí vai. Algo que eu falei, o district attorney, eu falei o procurador do distrito, mas é o procurador geral, é o attorney general. Quando eu falei alguma coisa, eu sinto muito pelo equívoco. De qualquer forma, eventualmente troca aí os termos, mas o attorney general está entrando com uma ação lá justamente por causa disso e aqui o ponto não é nem que é tão relevante ou não para a operação. O ponto é que eu comento várias vezes aqui, tem algumas operações ali que eu não tenho interesse em operar porque você tem um histórico de atuação da gestão que mostra, denota ali um modus operandi, certo? Eventualmente você tem um equívoco ou outra uma coisa. Agora, quando você tem um histórico consistente de atuação da gestão com coisas que claramente não são as mais positivas, no caso aqui, o Wesley Day é o nome de um dos donos da empresa, certo? Você teve carne fraca, eles participaram e por aí vai. E daí vai uma cacetada de eventos. Eu não acho que é a coisa mais positiva atuar com a tipo de operação porque você sabe que você olha um pouco para frente e muito provavelmente você vai ter a repetição disso. E agora a gente vê novamente mais um problema com o judiciário, agora lá fora, certo? Onde o buraco é mais embaixo. Não vejo como uma coisa mais positiva. Isso daqui é muito mais um cautionary tale, muito mais um conto aí, uma demonstração exemplificando o porquê que eu não atuo com operações que tem a gestão ali, que tomam atitudes que claramente não são as mais positivas. Por último, aqui a gente vê justamente a transição. É o CEO da Petrobras falando que a transição da Petrobras vai exigir cautela em dividendos. Isso meses depois de eles criarem um fundo para dividendos para não sair distribuindo, mas botar tudo num pacotinho e aí depois a gente distribui tudo bem nivelado, bem direitinho. Então assim, falando que os acionistas vão entender a frase dele, acho que lê de engano, mas de qualquer forma, você vê, isso daí foi comentado lá pelo minuto 4 e 20 da análise do terceiro trimestre, e você vê claramente, 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 eles pintando isso, armando isso e ajustando isso para justamente dizer o que aconteceu, certo? Lá você já via, você está fazendo um fundo de dividendo, você está falando da operação como um dos braços do PAC, do plano de aceleração de crescimento, braço de uso para investimento do governo. Você está fazendo, aumentando em trinta e tantos por cento o plano de investimento nos próximos anos. É que assim, não precisa, não é um jogo daqueles de pontinho que você tem que passar a linha. Não é que eles simplesmente estamparam na cara e não estão muito preocupados com quem descobriu ou com o ridiculamente óbvio é o que está acontecendo. Então assim, aqui começa justamente a conversinha de acho que aqueles dividendos ninguém vai ver. Acho que os dividendos que vão para aquele fundo, acho que a galera vai ver um percentual muito pequeno do que está ali, certo? E não acho que tem condições de gritaria aqui, porque diferente da Vale, isso aqui não é uma empresa privada, certo? É uma empresa estatal. Então ali eles têm condição, meio que na marra, meio que de forma não positiva, mas eles têm condições ali de forçar a mão na empresa. Quando você olha a abertura lá do controle da empresa no canal, quando você olha a análise, você vê que eles têm mais do que capacidade de fazer esse negócio do jeito que eles bem entenderam. E aí por último aqui de notícia, antes de entrar no podcast, a gente tem uma notícia bem relevante para o Grupo Caso Bahia, muito, muito positivo, que é a operação estruturando o alongamento de 1,5 bilhões de reais da nona emissão de debêntures, que deveria vencer agora entre 24 e 25 e jogando isso 36 meses para frente, ou seja, daqui a três anos. O que faz com que isso sendo movido, a gente tenha o caixa, que é basicamente caixa, mas o caixa com recebíveis e com os boletos de cartão, com que aquele bolo disponível que a gente tem cubra basicamente até meados de 2026 todo o compromisso financeiro, certo? O que significa dizer o quê? Significa dizer que todo esse plano de estruturação que está sendo feito, de reestruturação que está sendo feita da operação, que deve começar a gerar, que deve chegar no ponto ali ótimo para final de 2024 e começo de 2025, tem um espaço gigantesco agora para correr sem qualquer nível de pressão, certo? Então, aquilo que foi comentado inúmeras vezes aqui no canal, certo? A operação não quebra de graça, a operação não quebra se ela conseguir cumprir o compromisso financeiro. As operações que têm dívida ali com a operação não têm interesse em sufocar a operação e tornar mais difícil a chegada dela do outro lado. Então, a gente comentou aqui algumas vezes, certo? Que você tem inúmeras opções para justamente lidar com estrutura de capital e reorganizar aquilo. E agora ela está fazendo uma aqui que deve, não digo nem resolver assim, acho que já estava bem resolvido, mas isso daqui deve limpar o caminho para frente de um jeito que a gente fica inviável qualquer tipo de questionamento com relação à solvência da empresa. O que, imagino, eu devo ajudar o preço do ativo, volto a reforçar, preço é uma coisa, operação é outra, mas ajuda a operação a ver um caminho claro e aí eu acho que o mercado começa a não ter como questionar aquilo quando é óbvio desse jeito, certo? Você olha ali no fato relevante, você olha o caixa versus o compromisso financeiro e você vê que cobre, com caixa atual, cobre até aproximadamente 2006, ou seja, até 2006 aquele caixa ali paga tudo que tem de compromisso financeiro de amortização e por aí vai. Então, assim, é claramente um cenário bem mais positivo, especialmente com questões exógenas aí, que não é o que a gente conta aqui para fazer a tese de investimento, mas que são relevantes, como, por exemplo, redução de juros contínuo, continuidade da evolução da economia, você tem aí níveis de inadimplência arrefecendo, todas as questões ali, você tem aqui a possibilidade agora de fazer para o FDIC aumentar a carteira de crédito, eles operam crédito muito bem, então você tem a chance ali de abrir um espaço ali para alavancagem operacional, não alavancagem de estrutura de capital, que é bem, bem positiva. Então, assim, volta a reforçar, se serve ou não serve, volta a dizer assim, a empresa não quebra do nada, a operação, quando olhava-se lá de trás, estava bem ali, ADD é esse tipo de coisa que eu falo, certo? Você tem que olhar para a operação com algum nível de capacidade de projetar para onde aquilo ali está indo e as possibilidades que ela tem de lidar com aquilo ali. E a gente está vendo aqui, mais uma vez, ela fazendo mais um passo na direção correta e bem positiva, e agora a gente ganha um horizonte violento para poder reestruturar algo que já vinha sendo reestruturado de forma bem agressiva, veja aí um horizonte bem mais, bem positivo. A única diferença é que agora fica muito mais claro para todo mundo o que eu estou falando há algum tempo. A gente tem agora podcasts, a gente vê o CBN Política falando sobre as empresas, recuando sobre dizer que a Lava Jato coagiu elas, então tem todo esse movimento aí de alguns membros do Judiciário, especialmente da STF, de tentar basicamente desfazer a Lava Jato, e aí as empresas foram colocadas lá para dizer, olha, então, vem cá, fala com a gente, tal, que vocês foram coagidos, tal. Ninguém teve coragem de falar que foi coagido, porque teria que provar que foi coagido, e quando perde aquele acordo, perde o acordo inteiro. Então perde o acordo que eles têm que pagar a multa e perde tudo quanto é proteção que aquele acordo dava, certo? Então assim, isso aqui começa a dar, isso aqui dá uma boa ideia da palhaçada que é aquela quantidade de retorno ali atrás em acordo da Lava Jato e a tentativa de mostrar que as empresas foram coagidas a devolver dinheiro que elas magicamente tinham, elas criaram dinheiro para devolver. A política na CBN também, com aquela pesquisa que foi feita, falando ali no manifesto ali que teve, na manifestação que teve na Paulista no domingo passado, teve uma pesquisa ali que foi feita, mostrando, eles comentando aqui, mas mostrando ali o que que pensa com relação a possível futuro candidato ali, no caso do Bolsonaro ficar ineligível, por aí vai, a gente vê ali um direcionamento ali bem mirado no Tarcísio, que tem de fato, que seria, na minha visão pelo menos, bem competitivo, caso o Lula viesse a tentar reeleger e por aí vai, e caso o Tarcísio de fato desistisse de pedir de tentar reeleição no Estado de São Paulo, que por enquanto é o que ele fala, que é o que ele quer. Mas assim, a gente conhece como é que esse tipo de coisa funciona, certo? Eu quero aquilo até a hora que começa a parecer sensato e plausível virar presidente, aí a coisa muda de figura violentamente. Então assim, bem interessante a pesquisa, obviamente de uma faixa bem específica da população em um lugar geograficamente localizado bem específico da população, mas não deixa de ser um dado interessante aí para compreender como é que estão pensando parte do núcleo de um pedaço ali dos votos no Brasil que representa 35, talvez 30, 35%, certo? Na sequência a gente tem o Reuters World News, está com mais um, a gente teve acho que um na semana passada, mas de outra fonte, agora a gente tem mais um do Reuters World News que fala ali sobre os dois anos da Ucrânia. Então falando, discutindo sobre como é que tem sido esse período, two years later on the front lines of the Ukraine war. Então está aí embaixo. Na sequência, quase o último aqui, o penúltimo, a gente tem o Bloomberg, The Big Take, falando sobre se as sanções, falando sobre não, mas assim, falando sobre se funcionou não, mas falando sobre os efeitos que as sanções dos Estados Unidos têm tido sobre a economia russa. Então explorando ali de forma mais aprofundada, algo que geralmente a galera fala funcionou ou não funcionou e não é bem assim, tem todo um meandro ali de entender, porque não é uma coisa binária, certo? Tem vários efeitos e eles discutem aqui os efeitos. O nome é Have US Sanctions on Russia Worked? E por último, aqui a gente tem o The Daily do New York Times, falando justamente sobre a possibilidade de lançamento de um satélite nuclear para a órbita que pode causar dano em outros satélites, pela Rússia, que foi comentado, o Pentágono, e aí um deputado americano simplesmente soltou a informação pela metade, o que obviamente gera estresse. E aqui falando justamente sobre a... Na verdade, eles estão falando do título aqui, prega, uma corrida armamentícia que está se desenvolvendo no espaço. Mas é bem interessante, eles desenvolvem ali o tema, An Arms Race, Quietly Unfolds in Space. Então, basicamente isso e por hoje a gente fica por aqui. Está sempre bom poder dar esse resumão. Amanhã a gente tem, esse final de semana a gente tem aí várias análises, todas o portfólio vão ser mortas logo, vão ser analisadas logo no sábado e a gente tem mais análises mais uma no sábado e mais uma no... mais análises no domingo. De qualquer forma, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos nas análises desse final de semana. E a gente vai vendo se tem real short, por aí vai. Valeu, galera, beijão!